Gente, gente, é só um recadinho aqui pra dizer, pra todos esses fãs idiotas da Anitta, que me atacaram a noite inteira, que a verdade apareceu, que ela falou a verdade, que a mãe dela foi sim pra Honório Gurgel, e pra vocês calarem essa boca, tá? Eu tô muito puto com essa história, muito puto, e eu tive que falar sim com ela, infelizmente eu tive que voltar a falar com ela, infelizmente, e botar uma realidade na cabeça dela, e tratar uma realidade muito clara na cabeça dela. Se ela não falasse a verdade, eu falaria outras verdades dela, e aí ela baixou a bola e falou a verdade, é isso. Agora, vocês fãs da Anitta, continuem acreditando nesse personagem, amor, é melhor pra vida de vocês, é melhor pra vida de vocês acreditarem nesse personagem, porque o personagem que eu descobri não é nada agradável, tá? Eu não vou falar mais da Anitta, eu nunca mais vou falar da Anitta, eu quero desejar sorte, sucesso, e muito caminho nessa religião dela, nessa fé dela, e que ela comece a praticar a fé dela para o bem. Isso que é o mais importante, tá? Beijos a todos. A última coisa que eu quero ressaltar é o seguinte, é o meu respeito máximo, meu respeito profundo, e todo mundo que é dessa religião sabe que eu respeito. Eu já falei isso com a Juliana Paz, já falei isso com a Tia Mar, meu respeito máximo pelo candomblé, pelo candomblé do bem, pelo candomblé que faz o bem. Não o que usa o caminho do mal, o que usa o caminho do mal, eu não concordo, e não admito, e até hoje, sinceramente, eu não conheço o candomblé vegano, esse eu não conheço. É isso, eu desejo sorte e sucesso à senhora Anitta, mas, sinceramente, eu quero Anitta cada vez mais longe de mim. Para de mandar mensagem, Anitta. Para de me mandar mensagem.